Vamos agora entender mais no detalhe o que está por trás dessa sigla que vai acompanhar e que de certa forma estrutura o nosso curso, que é o método DEMAKE. Legal? Então as iniciais você já sabe, definição, medição, análise, melhoria e controle. Aí você vai falar, Thiago, mas e esse I aqui de melhoria? É, é porque vem do inglês de improve, ok? Então é DEFINE, MEASURE, ANALYZE, IMPROVE e CONTROL. A ordem lógica de definir o problema, medir, analisar, melhorar e controlar. Vamos lá. Primeiro, definição. Esse é o ponto de partida para a solução de qualquer problema. Mas o mesmo ponto de partida também é um dos pontos mais críticos. Você imagina, vamos voltar no exemplo do arco e flecha. Se a gente definir o ângulo mal do arco e flecha, uma pequena variação do ângulo a uma longa distância de caminhada, de percurso, gera um desvio tremendo no resultado. Vamos supor que eu estou a 50 metros do alvo e eu vou fazer uma variação de 5 graus na angulação da minha flecha. Cara, se bobear eu não vou nem acertar o alvo. Tipo, nem o marco da parada eu acerto. O que quer dizer isso? Significa que se a gente não definir muito bem no início, no pontapé inicial, o nosso problema, pode ser que a gente desdefina medições, que a gente faça análises e tire conclusões sobre algo que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, a etapa de definição é uma etapa muito importante dentro dessa linha de raciocínio. Todo cuidado aqui é pouco. Toda conclusão aqui tem que ser tomada com enorme cuidado e perícia porque é crítico e o destino pode ser cruel, pode gerar retrabalho, enfim, desperdício. Então, nesse momento, definição é definir o escopo do projeto com precisão, identificar o processo gerador do problema, definir uma meta global e elaborar o contrato do projeto. Isso é a etapa de definição dentro do 6 Sigma. Na sequência, a gente vai medir. A medição, o que eu faço? Analiso quantitativamente os dados, avalio as causas potenciais do processo mapeado e defino os focos do projeto. Não é hora de concluir nada, não é hora de analisar nada. Eu defini e agora eu vou medir o que está por trás, o que está envolvido, quais são os números, os indicadores. Vou trazer informações. Beleza, uma vez que eu defini e que eu trouxe as informações, agora sim eu parto para análise. E aqui é onde a mágica acontece. É onde os entusiastas do 6 Sigma piram. Porque, pô, análise, fazer diagramas, gráficos, correlações, dispersões e por aí vai. Análise, a hora de tirar a conclusão. Mas eu vou tirar conclusões com mais segurança. Por quê? Porque eu defini muito bem onde que eu estou pisando, eu medi tudo que está no meio do caminho. Agora sim eu estou preparado para analisar. Legal? Identificar as causas raízes com fatos e dados. Dentro do que o 6 Sigma pede, preconiza. Trabalhar quantitativamente. Na sequência, melhoria. Então, só depois que eu defini, que eu medi, que eu analisei, que de fato eu vou propor melhoria. Então, eu proponho melhorias muito mais fundamentadas. Com muito menor chances de fracassos. Menor risco. Esse é o momento da proposição de soluções. Avaliação de riscos. E elaborar e executar o plano de ação. Então, nesse momento aí, que de fato a gente parte para a ação. E aí, o plano de ação, o 5W2H, é aquela estrutura toda que você vai aprender nos próximos capítulos. E na sequência, a segunda etapa mais crítica do processo de melhoria 6 Sigma, que é a etapa de controle. Ou seja, há o momento em que eu propus a melhoria e agora eu vou ficar de fora, de longe, observando para ver se está tudo certo. Mas é claro que eu não vou só observar. Eu vou definir padrões. Eu vou treinar as pessoas. Eu vou oferecer a essas pessoas ferramentas que elas possam controlar o processo mudado. Gráficos de controle. O CAP. Você vai aprender algumas delas ao longo do nosso curso. Mas nesse momento, a gente vai medir os resultados. E definir mecanismos que garantam a sustentabilidade das melhorias alcançadas. Aí vem aquela clássica pergunta. Tiago, qual a grande diferença entre o PDCA e o DMAIC? Então, nesse slide, a gente consegue ver claramente a relação entre a etapa de planejamento do PDCA, do ciclo PDCA, e como as etapas do DMAIC se incluem nessa etapa do planejamento. Aqui, nesse esquema, a gente consegue perceber de forma mais clara. A gente tem dentro da etapa de planejamento, a identificação do problema, a análise do fenômeno, a análise do processo e a elaboração do plano de ação. O que corresponde à definição, medição, análise e um pouquinho da melhoria. Daí, dentro do PDCA, quando a gente passa para a execução, a gente está dentro do improve, que é a execução do plano de ação do DMAIC. Já a etapa de checagem do PDCA, ela tem o objetivo de fazer a verificação, que corresponde à etapa de controle do DMAIC. E, por fim, a etapa de ação, de consolidação do que deu certo e dos aprendizados do PDCA, ela tem o objetivo de padronizar e concluir que está dentro da etapa de controle do método DMAIC. E, por fim, a etapa de controle do DMAIC.